O mundo científico foi agitado na semana passada pelo anúncio da equipe do CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que detectou uma partícula subatômica com as características do bóson de Higgs, que é a partícula que faltava para completar o modelo básico padrão da física. A existência dessa partícula foi prevista há 40 anos pelo físico escocês Peter Higgs, e ela explicaria como as partículas atômicas adquirem massa. Para produzir essa partícula semelhante ao bóson de Higgs, os físicos aceleraram partículas atômicas num gigantesco acelerador de partículas que fica na fronteira da França com a Suíça, o LHC. O LHC é uma pista com 27 quilômetros de largura, que fica enterrada a 124 metros abaixo do solo. Dentro desse túnel a vácuo, partículas atômicas, geralmente prótons, são aceleradas até quase a velocidade da luz e depois se colidem. Quando eles colidem, se chocam uns contra os outros, eles produzem temperaturas iguais às que existiam logo após o Big Bang, a explosão que criou o universo há 15 milhões de anos atrás. E através dessa destruição das partículas, partículas que só existiam no calor do Big Bang, eu repito, há 15 bilhões de anos, são criadas momentaneamente e os físicos podem então detectá-las. É muito difícil, esse é o único meio de se visualizar as partículas atômicas. Essa pesquisa dos constituintes fundamentais da matéria começou na Grécia Antiga, quando o filósofo Demócrito postulou a existência do átomo. O que seria o átomo? Seria a menor parte da matéria que você poderia conseguir. Se você pegasse um pedaço de bolo e fosse cortando, cortando, cortando o bolo, até chegar à menor fagulha de bolo possível, você teria um átomo. Na prática você não pode, não dá para fazer isso porque o átomo é muito pequeno. Essa caneta esferográfica daqui, por exemplo, ela tem uma ponta de tungostênio, que é um dos metais mais resistentes que existe. Dentro da pontinha dessa esferográfica cabem 3 trilhões de átomos de tungostênio. Mas ao contrário do que os gregos imaginavam, o átomo não é o último fragmento da matéria e nem é indivisível. No início do século passado, os físicos descobriram que o átomo podia ser dividido, separado em partículas menores ainda, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os elétrons são um tipo de partícula quase sem massa, chamada de leptons, enquanto que os prótons e os nêutrons são constituídos de quarks, que é uma partícula que tem massa. E faltava explicar como é que esses quarks adquiram massa. Foi daí que o Peter Higgs postulou a existência de um campo de Higgs, que seria produzido por uma partícula subatômica muito pequena e que daria massa às partículas. E só agora que o LHC conseguiu energias suficientes para chegar a alguns segundos após o Big Bang e criar essas partículas como o bóson de Higgs. Mas ainda faltam algumas novas experiências para comprovar que é realmente o bóson de Higgs. Se for, está encerrado um capítulo da física moderna e vai começar outro, com a procura de outras partículas ainda mais difíceis de se encontrar, como o graviton, que seria responsável pela gravidade e o monopolo magnético. Se isso está parecendo muito complicado, vocês têm uma explicação mais detalhada na coluna de ciência dessa semana. Obrigado. Obrigado.